Tão linda, caralho! Perfeito. Tão linda, caralho! Minuto e trinta. Minuto e quarenta. Está boa Michael, venga lá, esforça-te lá mais um bocadinho. Grande! Minuto e trinta. Outback-tastic. Já fizeste máximos? Dois quarenta. Grande! Grande! Arabian o Misty. Dois cinquenta e nove. Dá-lhe só mais uma. Podes ter que começar depois. Aperta Michael. Dois cinquenta e nove. 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 Dois cinquenta e nove.